Uma grande preocupação, Rodolfo, é a ciclovia Tim Maia, né? E aí, quando a gente falou da ressaca na semana passada, a ressaca estava muito forte, as ondas de até 4 metros, na Baía de Guanabara estava com onda. E aí, depois dessa ressaca, uma parte, uma parte de uma pedra, na parte de baixo da estrutura da ciclovia Tim Maia, acabou quebrando, rachando, e aí ela caiu. A Priscila Xavier hoje está por lá, porque a Secretaria de Infraestrutura foi lá para ver o que de fato aconteceu depois que a gente recebeu um vídeo, né, Pri? Bom dia para você. Isso mesmo, Agatha. Bom dia para você. Bom dia ao Rodolfo e também ao Pinho, aos nossos ouvintes. A Secretaria Municipal de Infraestrutura fez uma vistoria aqui nesse trecho São Conrado, Barra da Tijuca, da ciclovia Tim Maia. Além disso, né, de acordo com a secretária, a Jessique Trairic, ela disse que, apesar do problema que tem ali logo na coluna, né, em uma das bases das colunas, que está danificada por conta da ressaca, apesar disso, não há risco estrutural para a estrutura, isso não compromete, de acordo com ela, a estrutura, mas técnicos realizam trabalhos. Desde a manhã de hoje, eles continuam realizando esses trabalhos para reforçar ainda mais esse trecho. Então, são trabalhos de recomposição para reforçar esse trecho. Aqui na estrutura, muita gente passa por aqui ainda para poder fazer atividade física, passear com os pets, ou até mesmo para seguir em direção ao trabalho. E muita gente ainda tem medo, mesmo assim, ainda tem medo por conta do histórico da ciclovia Tim Maia, né. Em 2016, houve duas mortes por conta do desabamento de trechos aqui da ciclovia ao todo. Essa ciclovia que custou 45 milhões de reais, mais ou menos, ao todo, foram quatro problemas estruturais, quatro quedas que aconteceram ao longo dessa estrutura, ao longo desses anos. Então, por isso, fica também a preocupação dos moradores e frequentadores aqui da região. É, eu estou vendo o vídeo aqui, né. Queria agradecer o pessoal do Salvemos São Conrado, não foi, Ágata? Marcelo, Marcelo Faria. Que solzão, hein, Pri? Vai aproveitar e ficar na praia depois aí, hein. Pri, praça protetor, hein. Estou precisando. É, praça protetor. Mas o Ágata foi o pessoal do Salvemos São Conrado que enviou para a gente esse vídeo ontem, né. Foi o Marcelo que enviou para a gente, procurou a gente, ele fez o vídeo, e aí logo depois enviou para a gente, porque ele estava muito preocupado com o que poderia acontecer, e aí a gente acionou a Secretaria de Infraestrutura, que hoje já foi lá rapidamente fazer uma fiscalização, como a Pri trouxe. É, na verdade, o mar batendo, ele expôs um pilar, né, mas não chegou a derrubar. Então, por isso que a Pri trouxe a informação de que eles checaram e falaram, olha, expôs, mas o pilar está preservado, enfim, não há risco de queda. Mas óbvio que eles foram, fizeram a vistoria e provavelmente vão voltar a proteger esse pilar. O problema é que quando você olha para toda essa ciclovia, frente ao que já aconteceu lá na Niemeyer, qualquer negócio, claro, com razão, as pessoas ficam de cabelo em pé, já assustadíssimas, né. Não poderia ser diferente. Lembrando que lá atrás, com, sei lá, um, dois, três meses de ciclovia, num projeto assim inimaginável, e olha que a engenharia brasileira é reconhecida no mundo como uma engenharia de primeira linha. De primeira linha. Ah, mas e os negócios da Lava Jato? Vamos esquecer isso aí, é uma outra coisa. A engenharia brasileira é reconhecida mundialmente. Conseguiram fazer um projeto na Niemeyer, que não calcularam e não pensaram, botaram os pilares lá e jogaram em cima dos pilares aquelas rampas para a ciclovia, sem pregar essas rampas, sem fixar essas rampas nos pilares. Só apoiaram. Aí veio por baixo uma onda, mas assim, cara, olha, é um negócio assim inacreditável. Ah, mas a gente não imaginava que uma ressaca poderia bater dessa maneira, porque a onda dos 100 anos... Ah, meu amigo, vamos imaginar que você fez o cálculo e chegou à conclusão que a onda, a mais forte dos últimos 50, 60 anos, chegou próximo, mas não chegou ali. Quanto vai custar mais para você fixar essa porcaria? Quanto ia ser a mais? Aliás, era uma obra que foi superfaturada, o preço foi maior. E que, inclusive, quem fazia a obra, na época, era uma empresa do pai da época, secretário de turismo. Então, quanto ia custar mais, já neste cenário relatado anteriormente, para você dizer o seguinte, olha, tudo bem, mas vai pela cautela máxima, tá certo? Bota esse negócio, fixa, que é o que eles fizeram depois, prende, exagera na cautela, meu amigo. Não. Ah, não sei das quais, aí vem uma onda de baixo, joga a rampa para cima, mata duas pessoas no dia de ressaca. Também não tinha um sistema articulado à prefeitura com o centro de operações para, em dia de ressaca, de vento forte, de chuva, você interromper por precaução, porque alguém poderia também, sei lá, ser arrastado lá em cima por vento, ou que foi cair de cima da ciclovia, não. Então, é claro que qualquer coisa que aconteça como essa de agora de manhã, felizmente, não é grave, não coloca em risco a estrutura, as pessoas ficam com os olhos arregalados, né? 10h28, obrigado, Pri, pela tua informação.